Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Também na linha de um grande compêndio, meio enciclopédia, meio guia e tal, tem um livro que está datado, mas que é interessante, que me ajudou muito na dissertação e no livrão, muito no livrão, que é o The Elgar Companion to Consumer Research and Economic Psychology, que foi editado por dois feras, o Peter Earle, que é um economista comportamental que eu tenho o maior respeito pessoal e profissional, um cara muito corajoso, muito íntegro, e o Simon Kemp, que é um psicólogo econômico da Nova Zelândia. Eles editaram e tem vários verbetes, na verdade, é mais do que verbetes, são revisões de literatura em que experts, especialistas, foram falando sobre diferentes áreas. Então, embora seja de 99, ele é muito interessante e vale a pena.